Cristina Ferreira obrigada a trabalhar no e na passagem de ano. Este ano, o trabalho não dá tréguas e Cristina Ferreira vai ter de estar ao serviço no Natal e na passagem de ano. Será a primeira vez, em 20 anos no pequeno ecrã, que a estrela da TVI estará na antena televisiva. Em direto, nessas duas datas, vou trabalhar no Natal e na passagem de ano. Nunca me tinha acontecido. Disse a própria. A culpa é das duas últimas galas da atual edição do Big Brother. Que Cristina apresenta e que se realizou, respectivamente, nas noites de 25 e 31 de dezembro. A também diretora de entretenimento e ficção de que a Luz de Baixo já tinha trabalhado. Em anos anteriores, na noite de passagem de ano, ainda em 2021, dizia ser tradição celebrar a chegada de um novo ano em estúdio. Até porque o Big Brother ou há um grande evento a nível da TVI, enumerava nessa altura. De resto, Cristina Ferreira faz questão de passar a passagem de ano em Portugal. Para poder, naquele que é o início de um ciclo, estar em casa e perto dos seus.